Instituições ligadas à área da saúde em todo o país estão mobilizadas em um abaixo-assinado que pede ao governo federal repasse de 10% das receitas para o SUS. As entidades alegam que a verba destinada atualmente não é suficiente para cobrir todas as despesas. O Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública segue até o final deste mês. Com a campanha, a organização pretende coletar pelo menos 1,5 milhão de assinaturas para serem enviadas ao governo federal. Hospitais públicos de todo o Brasil participam do movimento, que tem como objetivo aumentar o repasse da verba federal para o setor da saúde. A Santa Casa de Balinhos, por exemplo, recebe por mês da União 230 mil reais. Da Prefeitura, o repasse é de 790 mil. Já o gasto mensal da unidade fica em torno de um milhão e meio de reais. Com a receita menor que os vencimentos, fechar as contas no final de cada mês é sempre um problema. É uma busca hoje para que a gente possa melhorar não só a saúde, não é só o recurso. É todo um planejamento de ter um plano de saúde que possa contemplar desde o primeiro atendimento até chegar a um hospital. É um desafio. 60% do atendimento feito no hospital são de pacientes do SUS. Outros 40% de convênios, o que acaba ajudando a custear as contas da unidade. Em 2010, segundo dados do governo federal, o poder público investiu na saúde 3,7% do produto interno bruto, dos quais 2% vieram dos cofres públicos e o restante de estados e municípios. O valor fica muito abaixo do que é estipulado pela Organização Mundial da Saúde, que prevê o investimento de 8% do PIB nessa área. De acordo com o diretor da Santa Casa, o repasse feito para o hospital é o mesmo desde 1994. A esperança desses hospitais em receber um repasse maior para investir na saúde pública do país está depositada nessa campanha. Seria melhora para a população, para os hospitais, para toda a rede. A população tem crescido muito. Existe falta de profissionais, inclusive em algumas áreas médicas, como pediatria. Isso é a nível nacional. A ginecologia também enfrentará problemas no futuro. E tudo isso é preciso que haja uma conscientização e um plano, tanto das verbas quanto da movimentação em torno da saúde de uma forma total. Com o envio das assinaturas para a Câmara Federal, eles pretendem que se crie um projeto de iniciativa popular que assegure o repasse efetivo e integral de 10% das receitas brutas da União para o setor. Não só Valinhos, como todo o país está empenhado a isso, porque vai na realidade...